Dando sequência aos estudos da obra O Livro dos Médiuns, diz Kardec o seguinte, nesse item 60, dá-se o nome de manifestações físicas, as que se traduzem por efeitos sensíveis, tais como ruídos, movimentos e deslocação de corpos sólidos. Umas são espontâneas, isto é, independentes da vontade, de quem quer que seja, outras podem ser provocadas. Então, aqui Kardec começa esse item tão importante, em que ele vai tratar das mesas girantes, primeiro dando a caracterização geral do que sejam as manifestações físicas, porque, como nós vamos aprofundar, Kardec vai separar as manifestações em dois grandes grupos, as manifestações físicas, de um lado, e as manifestações intelectuais ou inteligentes, de outro lado. Ele aqui define o que é, então, uma manifestação física. É aquela cujos efeitos são sensíveis, por meio de ruídos, de movimentos e de deslocação de corpos sólidos, ou seja, onde a mensagem, o lado intelectual, não é o lado proeminente, o que se destaca mais. O que se destaca mais é o efeito físico, seja barulho, seja movimento, seja deslocação de corpos. Então essa é a característica fundamental das chamadas manifestações físicas, que, como veremos, é claro, uma manifestação física pode ser utilizada para a transmissão de uma mensagem. É a característica de transformação física. Amém.